Música Agroclima começando por aqui, um bom dia pra você. E neste sábado a frente fria já atua no oceano, na altura do sudeste, organizando um canal de umidade até o norte do país. A chuva vai se concentrar entre os estados do sudeste, pegando toda a região centro-oeste, assim como no sul da região nortista, entre Rondônia, Acre, Amazonas e sudoeste do Pará. Nessas áreas o dia deve ser marcado por tempo firme, com pancadas de chuva a qualquer hora, podendo cair com forte intensidade e trovoadas, não descartando a chance para alguns temporais, especialmente no estado paulista, mineiro, em Goiás, centro-sul do Mato Grosso e também no Mato Grosso do Sul, o que pode sim dificultar o avanço dos trabalhos no campo. No sul do país, o predomínio será de tempo firme em grande parte dos estados, devido à atuação de uma massa de ar frio que veio na retaguarda da frente fria. No Rio Grande do Sul, pode ocorrer, assim, algumas pancadas de chuva no período da manhã, em áreas do centro-sul do estado. Rajadas de vento de até 50 km por hora podem atingir a qualquer momento o centro-oeste gaúcho e também o centro-oeste de São Paulo. Quanto às temperaturas, não devem subir tanto e ficaram mais amenas, principalmente nos estados do sul, entre Rio Grande do Sul e também o sul do Paraná. Em terras nordestinas, predomínio de sol, assim como em boa parte do Tocantins e também pegando o estado do Pará, onde tem previsão de chuva somente no sudoeste paraense e também em áreas do extremo oeste da Bahia. E o Agroclima vai ficando por aqui. Um bom dia para você e te vejo amanhã.